Já está, já está, podes falar? Hã? Pode não? Fala tu? Fala tu cá, o cameraman nunca reporta nada. Então estamos a fazer o percurso de onde para Londres, Ricardo? Vamos a Figueira da Foz, passagem por Ana Dia, até para a Spera Ondão, se lá chegarmos. Por Monte, neste caso estamos aqui a começar na Serra da Boa Viagem, não é? Serra da Boa Viagem, sim senhor. Estamos a começar a subir junto ao mar. Temperatura neste momento de 4 graus? Não é? Sei lá, como é que tu viste isso? Claro, estou a ver aqui no meu cordome. O teu cordome tem muito avançado, pô. Então, Marcelo, eu sou um gajo que... Sempre na tecnologia, como eles dizem, no catinhedes... Não, não estou gajo, totalmente. Eles costumam dizer no catinhedes da tecnologia, sempre na crista da onda. Como cada vez há tecnologia, neste caso, as temperaturas interessam. Os pós-gelínicos principalmente. Olha o espetáculo! Olha a paisagem ali, o mar. Olha a paisagem! A ver se eu consigo, começou-se... Para mostrar o mapa... Ora bem, a inclinação, a ver se está a boa da cama. Está a filmar para trás? Está, está. Fica mais fixe para trás. Olha... Está indo para baixo ou está...? Inclina um bocadinho mais para baixo. Paul,three the stairs... Olá, tem uma entrada? Mais uma certa entrada está aqui... Um minuto? Um minuto. Um minuto, tipo... Obrigado.